No termo do combate à violência contra a mulher, uma das ações realmente inovadoras é a questão desse dispositivo eletrônico, que as mulheres quando se sentem ou estão ameaçadas no processo da justiça, ela fica com um telefone celular, um dispositivo eletrônico e qualquer ameaça ela entra em contato direto. Então isso nós já temos, foi ampliada também as delegacias das mulheres e eu estive agora em Brasília e tem um projeto do Governo Federal, que é a Casa da Mulher Brasileira, já foi inaugurada no Mato Grosso do Sul, eu estive na inauguração e que nós estamos trazendo o Governo do Estado junto com o Governo Federal, essa Casa da Mulher Brasileira para Paraíba, que vai ser um espaço grande, 2 mil metros quadrados, onde vão haver várias delegacias, Ministério Público, acolhimento à mulher, incentivo para que ela saia da condição de vítima para se tornar uma empreendedora. Então isso é uma ação do Governo do Estado. Nós vemos também o empreender mulher, que incentiva as mulheres a ter autonomia econômica e que desenvolva seus próprios negócios. Tem o cooperar também destinado à mulher para que a mulher desenvolva em vários setores, que é onde ela tem maior aptidão. Então existe uma preocupação e, como o Ricardo dizia no evento, é um Governo onde tem muitas mulheres e realmente mostra a dedicação, o trabalho, o comprometimento da mulher para trabalhar no trabalho público.